Bom dia, pessoal. Beleza? Quem não me conhece? Meu nome é Marcelo Plasti. Eu tenho esse canal de pesca de praia aqui no YouTube. E hoje eu estou fazendo um vídeo só para passar uma dica de material. Porta-varas de pesca de praia. Esse aqui que eu estou segurando eu comprei faz pouco tempo. Comprei pela internet lá no site do AliExpress, um site chinês, acho que todo mundo conhece. Estava precisando de um novo porta-varas. E daí eu comprei esse por algumas questões. Coisas que eu analisei e gostei disso aqui. E eu vou falar. Vou se separar entre os pontos positivos e os pontos negativos. Começando pelos pontos positivos. O tamanho dele. Eu não gosto de que porta-varas seja trampolhão. Se você reparar, tem uns que são bem largos. Então quando você vai colocar ele no meio do carro, ele ocupa muito espaço. Fica desse tamanho aqui, bem no meio do carro. Atrapalhando desde quem vai na frente como quem vai atrás. Esse aqui é um tamanho mediano. Pode ver que não é muito largo. E ele é de uma lona. Então eu acho um ponto positivo do tamanho dele. O segundo ponto positivo é que ele tem divisórias. Se você olhar aqui, dá para ver que tem duas aberturas. E o que é o aspecto disso? Não é só para separar varas de pesca que ele serve. É principalmente para você colocar de um lado a secretária, os calões e tal. E do outro lado as varas. Porque cada lado desse aqui, cada compartimento, você consegue colocar pelo menos três varas de pesca de praia em um compartimento. Ou seja, se você não levar as secretárias aqui dentro do outro compartimento, você pode levar para a praia em seis varas de pesca. É muita coisa. E eu levo no máximo três toda vez que vou pescar. Duas de fundo e uma de beira. Ou uma de fundo, uma de meia água e uma de beira. Então um compartimento para mim é mais do que o suficiente para levar as varas de pesca. Daí eu levo no outro compartimento o calão. O calão e aqui tem até o meu outro calão que eu costumo usar. Que é um calão duplo, onde depois eu coloco a caixinha de pesca. Então essa parte aí acho que todos os pontos positivos foram o que eu mais gostei. Duplo compartimento. Porque se você comprar um calão que não faça isso, que seja um compartimento apenas. Você mistura vara de pesca com um secretária com um calão. E daí no transporte, um calão batendo na vara, vai trincar o material. De repente você vai fazer um arremesso e quebrou o canil. Você nem faz ideia. Você fala, mas eu cuidei tanto, não derrubei, não fiz nada, não bati na porta do carro. Você pode simplesmente ter durante o trajeto feito um chocalho assim. E o calão bateu no canil, no blanque, causou uma fissura na hora do arremesso quebrou. Então eu acho muito importante que você tenha uma secretária, um porta varas, desculpa. Que faça a separação do calão e das varas de pesca. Um compartimento para cada um. Tem aqui ainda um bolso externo. Não usei, confesso para vocês que eu não usei. A alça para você carregar. Show de bola. Muito fácil para carregar. Perfeito. Escreve com as mãos livres, dá para colocar uma mochila nas costas ainda. Então é essencial ter essa alça. Tem ali a alça para que você carregar assim, como se você fosse um matador de aluguel. Vai andando assim, carregando. Beleza também, para quem gosta. E o terceiro ponto positivo dele é o preço. É muito barato, cara. Muito barato mesmo. Eu pesquisei na época, antes de comprar, tinha porta varas de marcas famosas. Calicunan, Cinetic, Colmig. Tudo na faixa de 300 reais, 350, 200, os mais baratinhos. Esse aqui, com o prete já, 80 reais. 80, 89, não lembro agora. Vou deixar o link onde eu comprei, vou deixar ali na descrição do vídeo, caso você se interesse. Enfim, eu estou bem satisfeito, tá? Valeu muito a pena, estou usando, estou gostando. A parte de durabilidade eu não posso falar ainda. Vou ter que esperar alguns meses para ele dizer se o produto é durável ou não. Qual que é o único ponto negativo dele ao meu ver? Único não, dois. Vamos lá. Acabamento interno. É muito ruim, tá? Não é almofadado, é direto na lona aqui. Não seja, não é nem pela parte estética, mas se fosse um pouquinho mais almofadado, ia dar mais proteção ainda para o material interno, principalmente para as varas. E o segundo ponto negativo dele é que aqui no fundo, lá dentro, não tem nada. Então, se você usa um calão muito pontiagudo, ele começa a furar. Olha aqui, começou a furar já, tá vendo? O que eu fiz para evitar isso agora? Estou colocando espuma e dois panos ali de prato lá embaixo. Daí a parte pontiaguda das secretárias e do calão fica batendo primeiro no pano e evita de furar o material porque é uma lona. Então não é tão resistente assim. Fora isso, galera, está aprovadíssimo. Eu acho que os pontos positivos desse material, desse produto, superam os pontos negativos. E assim, em conclusão, resumo, eu aconselho a compra, tá? Essa é a dica do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abraço!